Por conta ainda que a figueira não floresce, e não haja fruto na vida, o profundo da oliveira minta, e os campos não produzam montimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos campos não haja borracha, todavia eu me alegrarei no Deus, todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Louvado seja em nome do Senhor do exército, será que podemos dizer isso em um dia da escassez, no dia que faltar o mandimento, no dia que faltar aquilo que a gente mostra, no dia que Deus tirar aquilo que nos abraia em nossa zona de conforto, louvado seja em nome do Senhor, será que você vai poder dizer, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação no dia de luto, no dia de choro, no dia da madrugada, que a gente passa sem dormir, que a gente fala, Senhor, eu quero dormir, mas não consigo, Senhor, eu estou com o fogo, eu na tristeza, está batendo, Deus, eu não tenho ânimo nem para ficar de pé, será irmão? O que a gente vai falar, meu Deus, esse Deus, quanto ainda que a figueira não floresce, será que eu e você vamos falar, irmão? Porque aqui foi uma oração, louvado seja em nome do Senhor que a Bacuque fez, por causa do povo, irmão, louvado seja em nome do Senhor, um povo rebelde, um povo desobediente, louvado seja em nome do Senhor, e a sentença já estava marcada para aquele povo, louvado seja a Deus. Porque, irmãos, ele vai orar ao Senhor, ah, Senhor, nesse jeito, ora, ah, Jesus, me ajuda, a prova está doendo, Deus é no meio, porque no começo eu comecei muito bem, Deus, no começo eu estava no primeiro amor, no começo eu queria amor, eu queria consagração, eu queria palavra, eu tinha jejum, eu tinha oração, mas não entendeu que no começo, no meio, irmão, o negócio é no meio, porque é no meio que Deus deixa estreitar, é no meio que Deus te faz comer, é no meio que Deus te tira, é no meio que Deus te aprova. Mas, na verdade, não é, o negócio é forte, o fanto ainda, a figueira não floresça, amém, louvado seja o nome do Senhor, ele tá preparado, pra tudo acordar no dia seguinte e não florescer aquilo que o teu coração almeja, tá preparado, pro não de Deus, Quando tu fala que tem que ser um sim Tá preparado, irmão? Porque eu vejo muita gente Falar que tá preparado pra tudo Mas quando Deus fala o não, bate o pé Quando Deus fala o não Quem sabe sou eu Quando Deus fala o não, ele não manda na minha vida É eu que me governo Tá preparado, irmão? Ou vai ser hipócrita Ou vai usar tua hipocrisia Tua altamente pra falar Não, tá tudo certo Eu confio no Senhor Com hipocrisia, sendo que não tá confiando Louvado seja o nome do Senhor Abacu que tava falando pra Deus Aqui, Senhor, se tu tirar, tu é Deus Se tu permanecer, tu também é Deus Eu quero entender Não é por causa do meu choro Não é por causa da minha perda Eu vou parar de te adorar Não é porque vai faltar Mãe de medo no meu armário Na minha dispensa Não é porque eu não vou ter o dinheiro pra passagem Porque eu tenho que resolver algo muito importante Não é porque vai faltar roupa Não é porque não vai ter mesa de Natal Abacu que tava querendo dizer aqui, irmãos Ele não tava preocupado com o que iria faltar Ele tava preocupado com a presença de Deus Ele tava preocupado que o povo voltasse pra Deus E às vezes a gente tá preocupado com o bem material Mas não tá preocupado com a presença Não estamos preocupados em guardar e selar a presença do Senhor A gente se preocupa com tanta coisa Coloca tanta coisa à frente de Deus Que quando tudo aperta a gente reforre pra Ele Mas esquecendo, irmão Que tivemos a oportunidade de estar E não estivemos E quando tudo aperta a gente volta A culpa é de Deus A culpa não é de Deus, não A culpa é bem tua A culpa é bem tua Aí a culpa é de Deus Engraçado, quando tu toma escolha errada Tu não pergunta a Deus Se é pra tu fazer Quando tu toma uma decisão na tua vida Tu não fala assim Ô, é pra mim Não, tu vai Aí quando tudo tá errado Aí eu não confio em Deus Não acredito em Deus Que Deus é Ele Que Deus tem que passar por isso Mas olha a tua plantação Pra tu não colher coisa errada Deus, a glória Olha o que tu planta, irmão Porque depois a gente culpa a Deus Porque a ação é minha e tua E depois a gente quer ocupar o Senhor Tudo deu errado Tu olhou de onde que tu veio Tu olhou o caminho que tu fez Tu refez o caminho Vai lá e refaz o caminho Pra tu saber aonde você errou Irmãos, é mole Prega a bênção É mole Que Deus vai te dar e vai acontecer É mole Deus tem obra na vida de cada um aqui Mas a escolha é tua De deixar Ele fazer E completar a obra No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo É bom ânimo Não é pão do público Tá bem, não É bom ânimo No choro Na prova Na perda É bom ânimo Na porta fechada É bom ânimo Tudo dando errado No casamento É bom ânimo O filho do craque O filho do tráfico A filha da prosseguição É bom ânimo Com o ente querido No CTI É ter bom ânimo Nesses dias É levantar E sapudir a poeirinha do pé E falar Senhor Se eu me prostrar Minha casa morre Se eu me prostrar Tudo acabou Meu Jesus A gente se apega Às revelações A gente fica apegado À revelação E à visão Que teve na igreja Não se apega À palavra de Deus Senhor Tu até revelou Por vado Mas eu vou Na tua ex-escritura Senhor Tu até falou Que tu me daria Mas eu vou Olhar O meu posicionamento Aleluia A promessa Não se cumpre Sem posicionamento Ele te fala Senhor Ainda não cumpriu Eu não sei muito bem Por que Ainda não cumpriu Muita coisa na minha vida Falta posicionamento Postura O que a gente fala Que é posturado E não é nada A gente fala Que é bem apanhado Na palavra E não é nada Não é igual Lá da vasilha Só pregamos Quando entramos Dentro da casa Só oramos Quando chegamos Dentro da casa Só jesuamos No dia do culto E esquecemos Que Deus Que jesua Todo dia É pra mim também É pra mim também A palavra Antes de cortar E ela porta aqui também Senhor Todavia Todavia Me alegrarei Todavia Ai Deus te prova Tu não aguenta Ai Deus te prova Tu olha pro céu E fala Onde o Senhor Tá que não viu isso Ele tá Jesus Deus te prova Porque eu tô Igual mulher de jovem Que é o bem de Deus Mas o mal Tu não quer receber Na porta da tua casa O bem é bênção O mal é a injustiça Do céu Dá uma vergonha Na cara Irmão O mal Quando sobrevém Pra mim Pra tua casa É pra mostrar Onde tá o mesmo Teu coração Para desse negócio O mal de Deus Chegou Eu não quero mais saber Eu era assim Mas tinha o tempo Fazia gracinha Pirraça E eu pelo ponto Tu ficar Tu vai rotar Minha mesma prova E eu achando Que tava sendo aprovado Que o mal Do profeta Irmão é esse Ele profetiza Pra todo mundo E acha que tá sendo aprovado Por causa da profecia Por causa da palavra Que ele traz na igreja Não A tua pontua A tua postura Vai dizer o que tu é No decorrer do tempo Glória A gente fica com esse negócio Né Ai 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 Eu tô vendo Mentiroso Tá vendo nada Porque quando bate Ó A dificuldade A primeira foi É que a gente vai Cadê Deus? Cadê o Senhor? Que não tá vendo isso? Ai Aconteceu isso Tanto que Deus não viu Deus viu sim, irmão Antes de eu e você Antes da gente errar Deus já sabia Que a gente ia errar Mas ele tava apostando Em mim e você A perceber Não errar Meu Deus A gente erra Vem pra cá E bota a culpa No grandão A culpa é meio tua Irmãos O negócio é sério Porque pra gente Falar de posicionamento Deus primeiro Olha o nosso E ele fala Vou até te permitir Tu falar de posicionamento Que é pra tu Entrar de verdade Que é pra tu Poder entrar Do jeito que eu quero Da maneira que eu quero É pra você fazer Não como tu quer Mas sim como eu quero Aleluia Jesus Ó A gente Vem pra correção Vem pra cá Dura coisa É eu tirar Pra crer os olhos De vocês E o meu Tá aqui Com guerra Aí eu fico Toda toda Cheia de marra Porque a gente Fica assim A gente quer tirar Do olho Do rei A gente quer tirar Do olho Dos outros O nosso Fica tampado A gente tem que entender Que o primeiro A ser tirado É dos nossos olhos Louvado seja O nome do Senhor Então lembra-se Da oração de Abacuque Lembra Louvado seja O nome do Senhor Lê lá desde o começo Até o finalzinho Pra tu entender A oração de Abacuque Louvado seja O nome do Senhor Dos exércitos Louvado seja Deus Esse Deus Que me chamou E que te chamou Pra uma grande obra Irmão Obra espinhosa Onde tem soro Onde tem lágrima Onde tu vai ser traído Onde louvado seja O nome do Senhor Quem tu acha o teu Vai querer te abater Louvado seja O nome do Senhor Tu tem que estar preparado É pra isso Louvado seja O nome do Senhor Tu tem que estar de pé É pra isso Pra quando acontecer Louvado seja Deus Que continuar Firme na roça Porque Jesus Foi traído Aconteceu Um monte de coisa E nem por isso Ele virou as costas Ele continuou de pé Mesmo sendo Deus ainda De na terra Então louvado seja O nome do Senhor Hoje é noite De avivamento Pra mim Não é avivamento Não pula Não roda No idioma É avivamento Na palavra Do Senhor Então pega pra tua vida Cada oportunidade Que vier aqui Louvado seja O nome do Senhor Faz uma retrospectiva Aí Vou falar na televisão No final de ano Pra ver tudo O que se passou Durante o ano Faz uma retrospectiva Da tua vida Vê o que deu errado Vê o que tu errou Pra tu acertar Em 2023 Porque o negócio Não vai melhorar Vai ficar pior Do que em 2022 Mas a gente tem que ter Posicionamento de frente Decomb 82 Uma gar contexto Vai ficar pior No parillon de explode Não vai melhorar Viver o próximo phía Thank you Viver o próximo